A Portela traz a Bahia e o povo cantando. É com você, Jussim! É tudo nosso! Aí, Oswaldo Cruz e Madureira! Alô, família Azul e Branco! Eu venho estender o nosso manto Aos meus santos do Samba, que são lorixais. Madureira sobe o pelo, tem capoeira. Na batida do cantor, samba, ioiô. Fala o toque de olodum lá na ribeira. A Bahia me chamou! Madureira sobe o pelo, tem capoeira. Na batida do cantor, samba, ioiô. Fala o toque de olodum lá na ribeira. A Bahia me chamou! Meu rei! Meu rei! Senhor do bom fim, a loquinha. Os caminhos da Portela, que eu parto no meu patoar. Eu vim na proteção dos meus dias, vou para ter que ir a Bahia. Cheguei, eu cheguei pra festejar. Eu cheguei pra festejar. Eu cheguei pra festejar. Eu cheguei pra festejar. Nos alcares e terreiros, seja ou com água de cheiro, vou jogar florego no mar. No mar! Procissão dos navegantes, eu também sou almirante de Nossa Senhora Iemanjá. No mar! Procissão dos navegantes, eu também sou almirante de Nossa Senhora Iemanjá. Oh, no bomba, bate o tambor, é um alvaro é voando. Vem chegando os batuqueiros, desce a ladeira é voando. Cata, busca, a começo. Eu vim pra morrer, som, bote e roupa chegou. Ia, iá... Saia de lave e sentim, bota o tempero na festa, o itê-bara aí fingim. Ia, iá... Ia, iá... Saia de lave e sentim, bota o tempero na festa, o itê-bara aí fingim. E quem diz, tovela cheia de encantos, acolhe a maia em seu canto, confeste as mesas rituais, vestido de azul e branco, eu venho estender o nosso manto aos meus santos do Sama, que são orixás, a doia sobre o pelo, tem a doela, na batida do cantor, só o pai, oi, 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 oi. E quem diz, tovela cheia de encantos, oi, 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 Cheguei! 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 Cheguei para festejar, para fechar a paz Olha o presidente! Quando é esvaiar! No mar! No mar! Nós somos alegantes Eu também sou almirante De nossa cidade no mar No mar! No mar! Nós somos alegantes Eu também sou almirante de nossa senhora E eu já! Como com gama do amor És o montal é do amor Vem chegando os batonheiros Quando a bateria ficou O papo já já começou Eu vim para a rua onde sua balde roda chegou Iaiá! Iaiá! Isso é verdade e senti Falta o tempero na festa Ao que eu parar e fingir Iaiá! Iaiá! Isso é verdade e senti Quando o tempero na festa Ao que eu parar e fingir Cantar o portelo! Portela cheia de encantos A glória e a Bahia em seu canto Amigos da Águia Com dez das rezas de doais Vestido de azul e branco Eu venho estender o nosso mundo Aos meus amos é samba E só no norixão A Mureira sobe o pelo A Mureira sobe o pelo Na batida do fulmão Samba, ioiô! Com um toque de olotu Lá na Ribeira A Bahia me chamou! A Mureira sobe o pelo Na batida do fulmão Samba, ioiô! Com um toque de olotu Lá na Ribeira A Bahia me chamou! Chamou, chamou! A Mureira sobe o pelo Eita, ioiô! Na batida do fulmão Samba, ioiô! Com um toque de olotu Lá na Ribeira A Bahia me chamou! A Mureira sobe o pelo Eita, ioiô! Com um toque de olotu Lá na Ribeira A Bahia me chamou! A Bahia me chamou! Maravilha, minha perfeira!